E aí galera, nesse vídeo eu vou mostrar como recortar o cabelo no Photoshop retirando o fundo e como corrigir os erros também. Então vamos lá. Vou usar uma imagem bem simples. Aqui ó, vamos dar um CTRL J aqui para fazer uma cópia. Primeiro eu vou retirar as partes que não tem detalhes, usando a técnica que eu mostrei no meu primeiro vídeo de recorte. Vou dar uma acelerada aqui. Pronto, agora vamos no Quick Selection, ou Seleção Rápida. E com essa ferramenta vamos fazer uma seleção no modelo. Após terminar a seleção, iremos aqui em cima em Refine Edge, ou Refinar Aresta. Depois aqui na ferramenta Refine Radius. E vamos mudar o tipo de visão aqui para Overlay. Daí o que vamos fazer agora, é passar em volta aqui ó, do cabelo da modelo. Aqui assim. Pronto, após terminar vamos fazer alguns pequenos ajustes. Vou deixar com o fundo preto aqui, para dar para ver melhor. Vamos diminuir um pouco aqui. E mudar aqui agora para criar uma nova camada com máscara. E dar ok. Aparentemente está pronto, mas não. Tem erros e que devemos corrigir. Mas vamos primeiramente corrigir aquilo da borda. Pintando de branco na camada para ajeitar. Tendo como base a foto original. Tendo como base a foto original. Pronto, agora vou criar uma nova camada aqui e preenchê-la com a cor preta. Mas antes vou fazer umas 4 copias da modelo e depois mesclá-las. Isso é pra corrigir as falhas que estavam no cabelo. Agora vamos preencher a nova camada. Aqui ó, vamos em Edit, Fill, Color e vamos na cor preta. Fazendo isso conseguimos perceber bem melhor os erros. Agora vamos criar uma máscara na camada da modelo e vamos corrigir. Não precisa ser uma correção tão drástica, pois depois vai depender do fundo em que vamos colocá-la. Vou testar um fundo aqui. E fazer umas correções se baseando nele. O que vamos fazer aqui é criar uma nova camada e vincular na camada da modelo assim. Aqui no Create Clip Mask. Vamos agora ajeitar essas partes brancas. Vamos no pincel, colocá-lo ali no Flow aqui em 15%. O que iremos fazer é pegar as cores de perto, onde vamos pintar aqui na área e pintar. Bem sutilmente, dessa forma, reconstruir o cabelo. E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.